É impressionante, tem alguns nomes no MMA que meio que chamam outro, seja por rivalidade ou por aproximação. Nesse segundo grupo, talvez não haja dois nomes que sejam mais próximos, que quase sempre apareçam acompanhados um do outro, do que Habib Nurmagomedov e Islam Mahashev, respectivamente, o ex-campeão dos pesos leves e o atual detentor do cinturão. Pelo menos, anos até o momento da publicação desse vídeo. O documento queixo de hoje vai buscar entender como essa relação moldou o Islam Mahashev, mas também como segue no seu encalço. Para entender um pouco melhor essa história toda, a gente vai precisar de um pouco de contexto. Ao longo dos últimos anos, o Daguestão virou uma daquelas fontes de talento do MMA. Regiões, cidades e até mesmo academias, individualmente, que se tornaram celeiros de craques, lugar de origem de nome atrás de nome de destaque no esporte. Mas, até porque a gente está falando de um esporte com poucas décadas de existência, menos tempo ainda de forma organizada e regulamentada, é claro que não seria o MMA o esporte número um da República do Daguestão, parte da Federação Russa ali na região do Cáucaso. Essa honraria fica com o wrestling ou luta olímpica. O volume de atletas de elite da região é tão grande e a competitividade na modalidade é tão alta, que o Daguestão literalmente exporta wrestlers para outras regiões. Por exemplo, Ahmed Tajuddinov, campeão mundial de wrestling agora em 2023, com apenas 20 anos e com vitórias maiúsculas sobre ninguém mais ninguém menos que Kyle Snyder e o bicampeão olímpico Abdurashid Sadulaev, no mesmo torneio, é nascido no Daguestão, Brasil, mas representa o Bahrein. A lista de campeões e medalhistas olímpicos e mundiais vindos da região e representando Rússia, União Soviética, Azerbaijão, entre outros, é tão grande que, se eu fosse listar tudo, ficaria o restante do vídeo falando apenas disso. O importante aqui, então, é destacar a primazia absoluta do wrestling no Daguestão. Todo mundo é muita gente, claro, por isso não dá para generalizar, mas é possível dizer com segurança, até pela experiência em primeira mão que eu tive quando visitei o Daguestão há alguns anos, e os amigos que eu tenho, que são de lá, que a esmagadora maioria dos atletas que entraram em uma academia naquela região, o fizeram originalmente com o intuito de construir uma carreira no wrestling. E é justamente aí que a nossa história de fato começa. Em meados da década de 80, quando um ex-militar soviético formado em economia, chamado Abdumanap Nurmagomedov, deixou o wrestling e tornou-se treinador da segunda melhor opção disponível, o Combate Sambor. Abdumanap mal sabia, mas a dedicação ao Combate Sambor, um híbrido de grappling e striking criado pelo exército soviético na década de 20, seria ideal para transicionar para uma modalidade que ainda nem tinha sido estabelecida, o MMA. Na verdade, o primeiro grande resultado de Abdumanap como técnico de Sambor, o título mundial do seu irmão, Nurmagomed Magomedovitch Nurmagomedov, representando a Ucrânia em 1992, aconteceu um ano antes da primeira edição do UFC. E ali, entre o Combate Sambor e o MMA, surgiu um grupo muito coeso e repleto de talento, com nomes como Sultan Aliyev, Shamil Zavurov, Ikran Aliskerov, Eldarel Darov e Rustam Rabilov. Claro, além deles, importantes para nossa história, o Islam Mahashev e o Habib Nurmagomedov, filho do Abdumanap. O início da trajetória de Islam Mahashev com a equipe deve-se mais à casualidade do que a qualquer outro fator. Na verdade, como dá para perceber pelas palavras do próprio Islam, a responsabilidade dessa relação recai sobre uma das causas mais comuns, mas ao mesmo tempo mais subestimadas, que provavelmente fez também com que você conhecesse boa parte dos seus amigos de infância, a proximidade geográfica. Eu fui atrás dos meus contatos ali, gente que cresceu e treinou com o Islam Habib desde criança, pra tentar entender como era essa dinâmica no dia a dia. A primeira coisa que eu ouvi foi que o Habib sempre teve um papel de liderança dentro do grupo, sempre tomou frente nas iniciativas e puxou a fila nas decisões. Claro, muita gente pode imaginar que isso se dava por conta de ser filho do treinador, mas, pelo menos segundo esses relatos, não. Essa liderança foi construída ali no relacionamento mesmo. Na verdade, a história que eu ouvi é que o nível de exigência era muito maior com o Habib, não em termos de cobrança, mas sim de consistência. Isso, inclusive, seria a origem de um dos grandes diferenciais dele, sua pujança física e seu cardio absurdo. O Habib muitas vezes participava de todas as sessões de treino do dia, chegando em algumas ocasiões a fazer 15, 20 rounds consecutivos. Antes que você se pergunte, sim, eu tentei buscar a confirmação daquela conversa que sempre circulou que o Islã seria até mais talentoso que o próprio Habib. E a resposta que eu recebi foi, a julgar pela técnica, diria que ele é no mínimo igual, mas o Habib levou a melhor muitas vezes por impor seu físico e o cardio. Pode parecer até um pouco estranho pra gente, dadas as diferenças culturais, que houvesse essa percepção ali dentro da academia, no dia a dia e até mais do que isso de forma pública, já que é algo que foi falado em várias entrevistas e ainda assim a escala de prioridade se mantivesse inalterada. Mas acredite, o plano do pai, como o Habib sempre falava, era algo que o Islã sempre seguiu de bom grado, conforme dito em uma entrevista do próprio Habib antes da primeira disputa de cinturão do amigo. Meu pai sempre disse, quando o Habib parar, quando a sua carreira chegar ao fim, eu quero que o Islã seja o campeão do UFC. Ele tem tudo necessário, ele é um futuro campeão. Logo em seguida, o próprio Islã, Islã, que ouvia tudo ao lado e concordava, reforçou a história. O Abdulmanap sempre me falou, quando o Habib se aposentar, vai ser a sua hora de se tornar campeão. Eu não vejo isso como pressão. Na verdade, eu conheço essa estrada toda. Eu já acompanhava o Habib fazendo tudo isso. Eu estive com ele e agora vou usar essa experiência. E é aqui que a gente chega num ponto de inflexão nessa história. Pois sim, o nome de Habib Nurmagomedov é quase presença obrigatória nas cercanias de Islã Mahashev, algo como os noticiários, que sempre dizem homicídio culposo e completam com, quando não há intenção de matar. Ou sempre que alguém diz Edson Arantes do Nascimento, e é virtualmente obrigatório completar com, o Pelé. Mas essa associação não só não incomoda o Mahashev, como até abraçada por ele. Por exemplo, na vitória sofrida sobre Alexander Vokanovski, no FC 284, pela primeira vez desde que se aposentou, o Habib não esteve no córner do Mahashev. Ele precisava estar com a família. O assunto, claro, foi muito abordado. E mesmo depois do triunfo dentro do octógono, o Islã levou tudo na boa. E já na luta seguinte, no FC 294, o Habib se mandou para Dubai, onde o Islã fez boa parte da sua preparação, levou a tirar colo todo o grupo do Daguestão e voltou para o córner do amigo. E talvez seja isso. Mesmo que o Islã tenha uma carreira grandiosa, se torne duplo campeão, ou qualquer coisa que o valha, pode ser que ele vá ter que ouvir quem diga, ah, mas o Habib se aposentou invicto. Ou então, abriu caminho, seus feitos vieram antes. Sim, a sombra de Habib vai estar sempre ali. Mas no fim das contas, não parece que isso seja algo necessariamente ruim. Na verdade, o Islã não parece agir como se tivesse seu brilho ofuscado ou bloqueado, mas sim como se estivesse próximo a uma árvore sólida, grandiosa, que oferece sua sombra, mas como proteção. E essa é a história de como o passado e também os feitos de Habib Nurmagomedov podem sim ser uma sombra para Islã Mahashev. Mas no fim das contas, isso não é algo nem que incomoda ele, nem que é levado de uma forma negativa. Nessa edição do documento Queixo, eu queria ter levado vocês para algum lugar externo aqui no Bahrein, mas acredite se quiser, a gente já está quase aí caminhando para o fim do mês de outubro e até agora nada do clima dá uma esfriada. Então tive de encontrar um lugar aqui no prédio mesmo, mas eu quero aproveitar esse momento que eu sempre bato um papo aqui para chamar atenção para o meu feito, que foi depois de errar muito poder pronunciar aquele trava-línguas, que foi a última passagem que eu fiz, falando aí oito, sete, sei lá quantos, nomes russos consecutivos. Então, só isso, acho que já vale o like aqui embaixo e o comentário para engajar. Falando em like, comentário, você já sabe, né? Dê o like no vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe com outras pessoas, é sempre muito importante para o documento Queixo esse engajamento para manter o quadro rolando aqui semanalmente. E claro, dá também sua dica qual história você quer ver contada numa edição futura do documento Queixo. Vai ser um prazer acompanhar e quem sabe também contar essa história. Falando em documento Queixo, aqui no campo vai aparecer uma playlist com todas as edições no quadro para você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!